E aí, Doc, quando der pra puxar, só aviso. Porra, 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 porra. Pra puxar, pra puxar. Vem, 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 vem. Puxar, pra puxar, hein. Puxar, pra puxar. 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 Puxar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Vamos entrar na área aí, ó. Vamos lạiar esses caminhos aí na sua direita, já libera agora. Fogo 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 Inicia a entrega Fogo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.